Nessa época de fim de ano é comum encontrar no comércio e em setores de serviços as caixinhas, uma forma de agradecimento ao atendimento. E em Presidente Prudente a crise parece não ter afetado a generosidade das pessoas, viu? Acompanhe na reportagem. Não importa o valor que vai para a caixinha, o que vale é a intenção de ajudar. E quando o freguês como a Ana Paula é bem atendido, a colaboração tem ainda mais significado. São bem receptivos, são super educados, tratam a gente muito bem. É muito bom contribuir com a galera, né? A caixinha de fim de ano já é tradição nessa lanchonete no centro de Presidente Prudente. A freguesia ajuda mesmo. Sinal de que o Natal vai ser recheado com um dinheirinho a mais no bolso. Quanto mais extra, melhor. Principalmente final do ano. Presente para filho, para sobrinho, para afiliado. Nós esperamos pelo menos uns 200 reais cada, porque a gente divide em quatro pessoas, né? O peru desse ano também está garantido. Já para quem trabalha nessa loja, que vende de tudo um pouco, a caixinha é novidade. Ideia para encorpar as festas de fim de ano e dar um gás no salário. O gerente garante. Até os fornecedores entraram no clima. A gente passa o ano todo em comprando deles, aí no final eles dão uns 100 reais, cada um vendedor, uns 50. Os clientes não ficam para trás. Nem que seja com pouca quantidade, eu costumo ajudar. Diferentemente do pessoal nas lojas que tem lá o apoio das caixinhas, esse pessoal aqui que está todos os dias nas ruas recolhendo lixo, essa época do ano é bem especial também, viu? O desejo de boas festas vem assim, em forma de doações. Bom, né? Isso aqui é sempre garantido do pessoal aí, dá para a gente, né? Aos poucos o caminhão fica cheio também de presentinhos assim. Como de costume, todos os anos eles juntam tudo e depois dividem. A gente guarda a minha casa lá e depois a gente divide. Aí cada um leva as tuas coisas. Dá para passar um fim de ano e um natalzinho um pouco mais gordo? Ah, dá, com certeza, com certeza. Generosidade dos moradores que reconhecem o esforço e o trabalho pesado dos coletores. Ajudo todos os anos, ajudo eles. O serviço deles é muito útil. Limpa a nossa cidade, né?